Sueno, defesa que ninguém passa, era um time que tomava poucos gols, né, graças a Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca. Alfredo Zeca, é, e o Dudu na frente da área também, o Dudu era um pilar, o velho botava o pé em tudo, né, e comandava tudo, e essa defesa, graças a Deus, ela embalou de uma maneira tal, embalou que tomava poucos gols, e aquela coisa que tu tomando poucos gols, tem mais chance de ganhar. E por isso que a Leão despontou, despontou o Luiz Pereira, despontou o Leão, despontou o Alfredo, e depois foram para a seleção brasileira. Como é que é para você fazer parte desse time que, para o torcedor palmeirense, é um time eterno? Olha, Elias, sinceramente, eu me sinto muito grato e muito feliz por ter, Deus, ter me dado essa chance, tá? Porque não é qualquer um que consegue, e não é qualquer um que consegue desempenhar a contente, né? Então, eu acho que, essa marca eu deixei, me sinto satisfeito por ter jogado numa gremiação do tamanho do Palmeiras. Pois é, agora é o seguinte, Leão, Eurículo, Espereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir da Guia, Edu, Leivinha, César, Maluco e Ney. Se eu tiver errado, até pode corrigir. Não, tá certo, tá certo. Essa escalação, defina, o técnico Oswaldo Brandão. Oswaldo Brandão. Defina esse time em uma frase, Zeca. Em uma frase? Ah, mas eu não sou filósofo, velho. O que eu posso definir em uma frase é dizer, querendo uma palavra, esta é a academia. Um, dois, três, quatro, uma quinta, ele guardou, e derrobo, todo mundo.